Então persiste, a mente é fértil, pra sonhar não tem limite E quem diria nós, aferaz naquele pique Eu vou tá melhorando aí, melhor com vocês, vocês vão tá vendo, eu também vou tá fazendo um pouco de pedalar E mano, eu coloquei agora uns adesivos aqui na minha baita galera, eu coloquei um aqui que eu mandei fazer Que é o Deus abençoe nosso grau E esse outro aqui que é nada é em vão, se não é benção é lição Aí eu coloquei esses dois aqui, e é isso aí mano, então bora começar aí galera, bora que bora Hoje eu nem te quero mais, nem te quero mais Tá cheio de malandro, tô sentado pro pai Hoje eu nem te quero mais, nem te quero mais Tá cheio de malandro, tá querendo sentado pro pai Hoje eu nem te quero mais, nem te quero mais Tá cheio de malandro, tá querendo sentado pro pai Hoje eu nem te quero mais, nem te quero mais Tá cheio de malandro, tá querendo sentado pro pai Demorou Nossa Bom galera, eu vou fazer o seguinte agora Eu fiz uma linha ali no campo, mano E a partir dela eu vou parar de pedalar Eu vou três vezes parar de pedalar E entre essas três vezes eu vou ver qual eu consigo parar de pedalar mais Então, vamos lá Eu vou fazer meu próprio caminho Eu vou não me surpreender Eu vou fazer meu melhor Até que eu vou ter O que se eu for? 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 Bom galera, eu entrei essas três vezes aí, mano E tipo, não fez tanta diferença cada um A primeira eu consegui menos A segunda eu consegui um pouco mais E a terceira um pouco mais Então olha aí, ó Como você pode perceber, mano? Foi na ordem, tá ligado? A primeira aqui foi de primeira A segunda, terceira Bom, eu acho que agora vou mais duas vezes Porque eu quero mesmo É, conseguir mais que essa terceira, mano Que eu sei que eu consigo mais É só porque o vento do nada Quando a gente começou a gravar ficou um pouco mais forte Mas vamos que vamos lá Acho que eu consigo mais Tchau 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 menos que na quarta. Mas é isso aí. Galera, agora eu vou tentar arrapar o pé através do BLI que tá gravando e eu vou tentar continuar colocando o pé de novo, tá ligado? Sem descer a bike no chão. Então vamos tentar aí. Bora! E aí Bom galera, vocês perceberam que eu consegui, continuei arrudeando o quadradão e ainda parei de pedalar. É isso que eu queria conseguir. Só que eu vou continuar tentando mais pra eu aperfeiçoar isso mais e conseguir sempre ir de primeiro. Então bora continuar. É isso que eu quero. Você parece tão rehearsado, mas você realmente importa? Eu sempre me sinto como você nunca foi. Você é uma parte de mim, mas você é tão apaixonado. Onde é seu coração? Eu, 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 eu não quero dormir. Você é uma parte de mim, mas você é tão apaixonado. Eu, 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 eu e o tiro. O que é isso? 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 O que é isso?